Oh, 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 oh Ferido por cravos e espinhos Chagado por meus pecados Sou eu a lança na mão Do soldado que feriu teu sagrado coração Despido diante dos olhos Da mãe que tanto amou Sou eu o beijo que o traiu Toda dor que ele sentiu A cruz que ele carregou Morreu pregado num madeiro romano Por mim sofreu a dor de um simples humano O amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação Crucificado por minha rejeição Como uma rosa esmagada ao chão Tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação Eu fui ferido diante dos olhos Da mãe que tanto amou Sou eu o beijo que o traiu Toda dor que ele sentiu Toda dor que ele sentiu A cruz que ele carregou Morreu pregado num madeiro romano Por mim sofreu a dor de um simples humano E por amor E por amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação Oh, 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 oh Eu pegá-lo no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um simples humano Por amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação Crucificado por minha rejeição Como uma rosa esmagada ao chão Por amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação Oh, 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 oh... Como uma rosa esmagada ao chão É pregado no madeiro Foi por amor Foi por amor Foi por você 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 Foi por você